Pastor Joás, seja bem-vindo, nesta casa. Enfim, saudar também os outros vereadores que não estão em presente, mas que foram em TV. O Azulão está presente também? Saudar também, ó. Ô, Azulão, forte abraço, seja bem-vindo também, meu querido. Eu não tinha visto o Azulão lá atrás, eu procurei, procurei no quadrilha da... Quero aqui agradecer mais uma vez a população cojalece, as pessoas, os amigos, a família, as pessoas que confiaram o voto em mim, mais uma vez, aí, graças a Deus, uma votação expressiva, com trabalho simples, com os pés no chão, mas agregando força e fazendo o trabalho nessa casa para que a população tenha a ganhar com isso. Quero agradecer a Deus, primeiramente, né, por ter me dado aí essa nova oportunidade e pode ter certeza que continuarei aqui honrando o voto da população com dignidade e honestidade. Quero aqui deixar o meu carinho, o meu respeito, os meus cumprimentos a todos os munícipes e posso me garantir uma coisa. Paulinho não é vermelho, não é amarelo, não é verde, não é azul. Eu sou do povo, podem ter certeza disso. Por um governo que a gente teve nesses últimos anos, que deixou a desejar, não fez por merecer, que colocou a cidade a mercer, deixou os funcionários públicos com pagamentos atrasados, pedra sem pagar, deixou sem pagar licença-prêmio. Nós não tivemos isso na gestão 2009-2012 e isso aconteceu no último mandato aí do nosso prefeito Valdeci. Por isso que eu, como uma pessoa pública, como cidadão do bem, apostei todas as minhas fichas no bando, que eu tenho certeza que esse cara é um homem de caráter, de competência, um cara transparente e que vai fazer uma administração boa para a população. O nobre vereador aqui falou de algumas ofensas aí. Tenha dúvida, vereador, isso ali acontece. Eu também fui muito ofendido nas redes sociais, como o candidato Vando Voic, se as pessoas que não têm o que fazer, não têm proposta, algumas pessoas que não têm proposta, saem atacando pessoas na calada da noite, e isso é terrível. Pessoas que ofendem até a família do candidato, como eu vi uma funcionária pública, ofender a pessoa, para mim aquilo não é uma ofensa, a esposa de um candidato a prefeito. É de ficar indignado com essas coisas. Essas pessoas não têm nada a ver. O senhor falou que a proposta tem que ser de candidato contra candidato. As divergências, não é divergências. A estômica política é ter proposta. É poder fazer alguma coisa para a população, não atacar a família dos outros. Isso é inadmissível, isso não é uma coisa legal. Isso é uma coisa que só traz transtorno para as pessoas. Eu tenho aí as minhas divergências políticas, lógico. Quem é que não quer ganhar o aniversário? Todo mundo quer, todo mundo é aniversário e todo mundo quer. Mas o respeito está em primeiro lugar. Eu quero aqui ser solidário com essas pessoas que foram ofendidas através das redes sociais, através do WhatsApp, através de comentários, tentando atrapalhar a campanha. Inventaram um diploma para mim que eu nem sabia que eu tinha, rapaz. Diretor e me vozes falaram que eu sou... Eu nem sabia que eu era engenheiro, mas nem por isso essas coisas me atrapalharam. Essas coisas me atrapalharam. Mas quero que eu pedi a Deus, não só para mim, que para todos os vereadores eleitos também que estão aqui, que dê sabedoria para a gente conduzir essa casa aqui e fazer o nosso melhor para a população. Que Deus abençoe a todos nós. Para os vereadores que não foram eleitos, a gente fica aí... Sabe que não é fácil, não é legal, porque a pessoa também está lutando, está nesse penho, mas um tem que sair vitorioso. Então eu quero deixar aqui o meu carinho, o meu respeito aí. Houve algumas divergências com alguns vereadores aí, mas isso já ficou no passado. E vamos agregar força aí para nós fazer o melhor para a nossa população. Então aqui eu vou ficando por aqui. Hoje eu agradeço aí mais uma vez. Muito obrigado e boa noite. Nada bem, não está atrás de pequenas. Passamos a intervalo regimental. Está reaberta a sessão. Solicito ao primeiro-secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Aê, meu correio da costa. Presidente. Durvalinho, o vereador. Obrigado. Edgar Bota Espíndola. Genia Marecida Sampaio. Bismarck Serat. José Maria Fernandes Mancido. Luiz André Magnusso. Marília Rosário Meira de Almeida. Paulo Milena Caetano. E Robson Claudino Pedro. Presente. Solicito ao primeiro-secretário que os papéis concorrem ao dia da presente sessão. Nada havendo, nós passamos à explicação pessoal. Palavra de leitura de Sampaio. Palavra de leitura de Sampaio. Senhor presidente, dizer que até o final do ano nós somos ainda vereadores, né? Quem perdeu, continua sendo vereador até dezembro. E teremos votações importantes aqui. Como a do subsídio de vereadores, do salário de prefeito e de diretores. Então, não lembro que o Paulinho tinha falado de baixar salário de vereador. Luandro falou de Garnet. Então, precisa ver o que vai acontecer, planejar, ver o que a população pede, né? A população deve manifestar, né? Então, vamos ver. São temas que, polêmicos, que vai trazer muita vibração. Eu não queria fazer nenhum comentário, mas eu sou obrigado. Quando você ouve alguma coisa, é complicado. O vereador, o senhor votou parcelamento para o prefeito. O vereador jogou a fundar esta cidade. O prefeito devendo para o funcionário, com o pago do... Eu vou até fazer o seu nome. Eu não estou citando o nome. O prefeito não paga a licença e a prêmio dos funcionários. O prefeito não paga o funcionário em dia. As ruas da cidade todas esburacadas. Parcelamento em cima de parcelamento dessa Câmara. E os vereadores aprovando. Agora vem falar que tem subsídio de vereador, subsídio de prefeito. Durante todos esses anos que o senhor está aqui, o senhor votou tudo a favorável. Durante todos esses anos. E quero dizer mais uma coisa. Quem criou essa ideia com 1.500 assinaturas, para baixar o salário, até agora não bateu no peito e não fez o movimento. Quer dizer, eu não sei o que aconteceu. Saíram e partiram para o outro lado político. Não tem nada contra, cada um escorre no lado dele. Mas hoje eu sou, vou votar favorável. Por que eu vou votar favorável? Porque o hospital Madre Manilha está precisando de dinheiro. E esse dinheiro é para o ano que vem e tem promessa de vereador para mandar esse dinheiro para o hospital. Isso daí vai ser bom demais. Porque o hospital precisa de dinheiro. Eu falei, eu incluí na lista de baixar o salário. Fiz a minha parte. Mas até agora não caiu nada. Mas como que agora, o vereador que vem para cá, vai rolar o dinheiro para o hospital, vai ser um prazer de saber que nós vamos dar um aumento de salário aí, para que possa ajudar o hospital que tanto necessita. É isso, presidente. Por gentileza. Por gentileza. Vamos. Antes de encerrar, eu só gostaria também de fazer aqui os meus agradecimentos. Gostaria, não vamos não estar presente mais. Gostaria de parabenizar. Eu fui muito questionado em toda a campanha e muitas pessoas diziam, se o Vando ganhar a eleição. É igual o Paulinho falou, a gente não estava do mesmo lado. A gente fez uma campanha contra, cada um defendendo seu ponto de vista. Mas agora, eu entendo que a campanha acabou e tem uma cidade que tem que ser cuidada, que tem que ser bem cuidada, eu acho, por todos os vereadores eleitos, pelo prefeito. Então, eu falei para todas as pessoas que me perguntaram, eu falei, vou fazer o meu melhor para que seja a melhor administração que o Conchal já teve. Porque quem vai ganhar com isso vai ser a cidade. Não vai ser o Vando, não vai ser a Alange, não vai ser os vereadores. Então, eu quero desejar muito boa sorte ao prefeito eleito, o Vando. Parabenizar também os vereadores eleitos. Eu tenho alguns que acho que ainda estão aqui. O Cid, eu acho que já saiu. O Cid estava aí, o Azulão. O Calão também. O Calão também. O Calão também. E o Pastor Joado, meu guerreiro ali, parabéns. Geni, Guido, Paulinho. A gente sabe que foi uma campanha muito diferente, foi uma campanha que já mudou, pôr na cara, foi uma campanha mais modesta. Eu acho que isso é bom, isso aí gera mais igualdade, isso aí gera mais oportunidade para aquele que não tem condição financeira gastar, falo para vocês que a população ainda precisa mudar muito a mentalidade, se conscientizar. Eu andei muito e ainda a população precisa aprender o valor que tem o voto na vida dela, do filho, dos pais, porque a gente sabe que a situação do país não está boa, que a situação, né, vivemos uma situação de crise, todo mundo está passando por dificuldades, mas é uma coisa muito séria. Mas eu acho que com a educação, eu acho que é o único caminho para mudar isso, eu acho que, então, gostaria de agradecer, eu tive uma votação também, fiquei muito feliz pela votação que tive, foi uma eleição muito concorrida, teve vereadores com muitos votos que não estão eleitos, e dizer que eu estou aqui também para somar, eu não tenho problema nenhum de falar com o Vando, ou com a Ângela, ou com quem quer que esteja na direção de qualquer departamento, não tem inimigos, não tem inimizade, então, acho que é importante a gente ter uma linha de conduta, porque não adianta eu falar uma coisa durante toda a campanha, e depois entrar aqui e mudar toda essa conduta. Então, acho que é importante a gente se unir, porque a cidade realmente está numa situação muito difícil, a Geni falou bem aqui, o Vando vai ter que ter muita responsabilidade, seriedade, para conversar muito com os vereadores, por exemplo, acho que o que ele falou aqui devia aqui, porque vai ter que ser tomada medidas impopulares, as pessoas me perguntavam, como que vai ser para melhorar a saúde, como que vai ser para ter remédio, como que vai ser para ter recabeamento, eu falei, gente, vai ter que ter muita responsabilidade, e os vereadores vão ter que se unir nisso aí, porque não vão precisar voltar a taxa de lixo, não adianta dizer que não vai, que a dívida do lixo está alta, então, é uma coisa que é popular? Não é, mas eu acho que se bem conversada, se bem discutida, da maneira que tem que ser cobrada, eu acho que tem que ter um diferencial de imposto, quem tem uma casa maior, com a metragem maior, ela tem que ter um imposto maior, por quê? Isso aí, eu acho que é importante fazer uma diferença, a pessoa mora em uma área nobre, eu, por exemplo, eu pago um valor venal de imposto sobre a minha casa de 30 mil reais, você não compra um terço do terreno, então, tem muita coisa que não precisa nem aumentar imposto, que não precisa nem aumentar imposto, eu acho que é só fazer, por exemplo, recadastramento de moto, para vocês terem uma ideia, o único prefeito que fez foi o Bento, fazem 20, mais de 20, eu acho que mais de 20 anos, e é uma coisa simples, que o custo para a prefeitura não é alto, e o retorno não é cobrar, eu tinha, eu tenho, né, um tio lá em Nuclaro, que ele foi pagar o IPT um dia lá em Nuclaro, e ele falou, não, está errado, dobrou o valor, aí a pessoa puxou o computador e falou para ele, essa construção aqui atrás, não é do senhor? Aí ele falou, não, é, então, o senhor estava pagando em cima da construção da frente, então, acho que dá para você fazer, eu falo, não precisa, a população mais carente, dá para desonerar ela, é tudo uma questão de gestão, eu acho que lá em São Paulo, a população elegeu aquele, o João Dória Júnior, por quê? Porque está cansado de políticos, está cansado dessa, não de políticos, da forma que a política tem sido feita, então, acho que foi uma resposta lá em São Paulo, um exemplo para o país, e que eu acho que é um prefeito que todos devem, devem observar a forma que ele vai administrar São Paulo, sei que Conchal tem nada a ver com São Paulo, mas norteia, talvez, o trabalho aí, para a nossa cidade também. Está certo, gente? Muito obrigado a todos que confiaram, eu agradeço a presença de todos, são sempre muito bem-vindos a essa casa, e, nada mais a ver da outra tarde, é que eu quero encerrar os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores, por gentileza, só é preciso convocar a sessão, não é que está sendo gravado, convocando os senhores vereadores, a 18ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª Legislatura da Câmara Municipal, a realizar-se no próximo dia 17 de outubro de 2016, às 19h.